Boa tarde a todos, boa tarde a todas, pela primeira vez vocês vão me ver lendo um discurso, eu achei que tinha que escrever um discurso para ler, para conter mais fácil emoção, mas só na correção, viu Lumena, eu já chorei já de corrigir, então, depois do que a Tereza fez aqui, nem todos sabem, a Tereza é uma servidora do Ministério da Saúde, trabalhava na área do cerimonial, e a gente descobriu essa voz linda que ela tem, em rodas de samba em Brasília, está gravando o CD, né Tereza, daqui a pouco. Eu estou desempregado, eu vou ser seu empresário. E ela falava que um grande sonho que ela tinha era poder um dia, numa cerimônia do Ministério da Saúde, poder cantar o hino nacional, e a gente colocou a Tereza para cantar o hino nacional na abertura, na abertura da Conferência Nacional de Saúde, desde 2011, de lá para cá, vem o Temporão. Está difícil segurar a Tereza aqui, porque tem muita gente interessada em levar. Hoje, diante de tantos convidados com os quais convivi, nesses dez anos em Brasília, servidores do Ministério da Saúde, da Presidência da República, ex-ministros, Humberto Costa, José Gomes Temporão, prefeitos, parlamentares, membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, do Conselho Nacional de Saúde, colegas ministros, ministras, Miriam Belchior e Eleonora, gestores federais, estaduais e municipais, quero fazer um agradecimento muito profundo a todos vocês. Quero começar esse agradecimento à Presidenta Dilma e toda a minha equipe, em especial ao secretário Mozart Salles, pelo esforço do programa Mais Médicos para o Brasil. Sou de uma geração de médicos que iniciou o curso de medicina nos primeiros momentos de construção e criação do SUS. Há mais de 20 anos atrás, junto comigo tinham outros que estão aqui, como o Dorico, Rogério Carvalho, hoje deputado, Felipe Proenço, Adriano Massuda, secretário de Curitiba, André Longo, diretor da ANS, Mônica, Alcindo Fela, que está na universidade. Uma coisa nos angustiava naquela época. Nosso curso estava distante da realidade do povo brasileiro, e das mudanças que ocorriam na saúde e na construção do SUS. Vários de nós, como eu, chegamos a interromper os nossos cursos de medicina por alguns anos, para buscar mudar aquela situação. Até hoje, não existe um estudante de medicina, um médico especialista que não tenha usado o SUS para se formar. Até um cirurgião plástico, que tenha só uma clínica privada, de estética, só consegue trabalhar porque aprendeu a técnica cirúrgica nos pacientes do SUS. Entretanto, não oferecemos a qualidade de atendimento que a nossa população merece. Na época, nós já dizíamos, chega de aprender nos pobres para só querer cuidar dos ricos. O Mais Médicos é o ato mais corajoso tomado por um presidente da República para resgatar o compromisso com a saúde de quem mais precisa. Nesse mês de fevereiro, já vamos chegar a mais de 9 mil profissionais do Programa Mais Médicos. Até o final de março serão 13 mil. Muita gente brincou quando eu comprei, a briga do Mais Médicos, que eu havia comprado a maior briga da história da saúde pública, depois da revolta da vacina, presidente da Fiocruz, Paulo Gadeiro. Mas todo dia, ao chegar no Ministério, liando o busto de Oswaldo Cruz, que está aqui na frente da porta, o lema de Oswaldo Cruz, não esmorecer para não desmerecer. Para mim, essas são atitudes, números e pessoas, que simbolizam as virtudes dos dois governos, o do presidente Lula e da presidenta Dilma, aos quais servi durante os últimos 10 anos em Brasília. Eles revelam a coragem de governos que ousam investir em soluções inovadoras para fazer o que realmente importa, melhorar a vida da população do nosso país. O Mais Médicos é um programa que mostra que, para atender aqueles que não têm voz, o PT e seus partidos aliados, dialoga com corporações, congresso, prefeituras e estados. E, no meu caso, mais ainda, porque enfrentei parte da minha própria categoria de médicos e respondi a todas as dúvidas de parlamentares, prefeitos e governadores. Mas, quando o diálogo é honesto, o resultado é positivo. O Mais Médicos fez o governo vencer obstáculos políticos, administrativos e de logística. E isto, sim, é gestão. Mas, também mostrou que as carências no Brasil ainda são muito fortes, mesmo nos estados mais ricos. Nem todo mundo sabe, mas os estados que mais pediram médicos ao programa foram justamente São Paulo e Minas Gerais. E o fato de São Paulo e Minas Gerais, dois estados governados pelo PSDB, serem os que mais pediram e receberam médicos, revela a grandeza do governo da presidenta Dilma. A grandeza de ouvir, em primeiro lugar, o clamor das pessoas que mais precisam e dos prefeitos de todos os partidos desses estados, e não o diagnóstico incorreto de algumas lideranças políticas de São Paulo e de Minas Gerais. Um dos seus livros, por exemplo, deu uma demonstração absoluta de falta de sensibilidade com o sofrimento humano ao afirmar que não faltavam médicos no Brasil e no seu estado, talvez por não enxergar os que mais precisam no estado mais rico da nossa federação. O outro, a cada mês, propõe medidas que, na prática, inviabilizam a presença de médicos, sobretudo os cubanos, em áreas nunca antes atendidas pelo nosso país. Sinceramente, depois de tudo que vem na minha cidade, no meu estado e no meu país, posso afirmar com segurança, só quem tem acesso a médicos, a um estalar de dedos, pode ser contra levar mais médicos para a população que mais precisa. Monteiro Lobato, nosso paulista do Vale do Paraíba, dizia que só quem está sendo asfixiado sabe que o ar existe. Mas o Mais Médicos não só preocupa em garantir atendimento imediato. Este programa agora é lei que vem preencher a imensa guinada de valorização da atenção básica em saúde desses três anos da nossa gestão. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao Dr. Eider e toda a equipe do Departamento de Atenção Básica. Tenho muito orgulho de vê-los na minha equipe. Nesses três anos, inovamos. Primeiro, ao destinar pela primeira vez no Ministério da Saúde mais de 15% do orçamento do Ministério da Saúde para a atenção básica. Pela primeira vez, os municípios puderam obter recursos fundo a fundo do governo federal para estruturar suas unidades básicas de saúde. E quero fazer um agradecimento à ministra Miriam Belchior que coordena o programa de aceleração do crescimento. Também criamos o Melhor em Casa e o Consultório da Rua, que leva a cuidado em casa ou onde as pessoas optam por morar e viver, aos pacientes do SUS. Criamos novos sistemas de gestão para a atenção básica e colocamos de graça para os municípios. Começamos a levar a banda larga às unidades básicas. Reforçamos, como nunca, o Brasil sorridente e a política de promoção de atividade física e hábitos alimentares saudáveis. Outra grande inovação foi termos criado um programa de qualidade na atenção básica que incentiva os municípios a atenderem melhor ao passar mais recursos do Ministério a quem tem melhor desempenho no atendimento e na atenção básica. Preciso agradecer também a Presidenta Dilma também por ter tomado a decisão que nos levou a vários saltos de inovação. Foi com o decreto presidencial que o Ministério da Saúde passou a fazer parte do Conselho Nacional de Política Industrial neste governo. Foi uma decisão importante para que pudéssemos ampliar as parcerias para o desenvolvimento produtivo que trarão mais tecnologia na área da saúde para os nossos laboratórios, empresas e profissionais. Temos hoje mais de 100 parcerias que estão modernizando a indústria, empresas, sofisticando nossa produção, recuperando, como no caso da Bahia Farma, laboratórios públicos que estavam parados, criando empregos de mais qualificação. Essas parcerias já entregam medicamentos e vacinas ao SUS a preços cada vez menores, que representam uma economia de 4 bilhões de reais, olha aí, Ministro da Menina Melchior, por ano para o Ministério da Saúde. Nesses três anos, revertemos legados malditos, fruto da ausência de uma política industrial no nosso país nos anos 90. O Brasil, que nos anos 90 deixou de ser um produtor de insulina, voltou a ser parte do seleto grupo de cinco países que detêm essa tecnologia. O Brasil... O Brasil, que nos anos 90 perdeu a oportunidade de ser um produtor na farmacoquímica, colocou um pé na produção moderna dos biológicos para o câncer, doenças do sangue, doenças inflamatórias e doenças crônicas. O Brasil, importador de equipamentos, passará a produzir aqui, com empregos em solo brasileiro, equipamentos de radioterapia, de fabricação de estentes para o coração e equipamentos para hemodiáveis. E tem mais um benefício às famílias brasileiras por causa dessas mudanças para as parcerias de desenvolvimento produtivo. É a vacinação contra o vírus do HPV. Neste ano, nada menos que cinco milhões de pré-adolescentes do Brasil, meninas de 11 a 13 anos de idade, ganharão as duas primeiras doses da vacina, que está sendo produzida numa parceria entre um laboratório americano e o Instituto Butantan de São Paulo, graças ao Ministério da Saúde. Esta é uma parceria decisiva para recuperar essa grande instituição pública. Até receber essas encomendas do Ministério da Saúde, o Butantan estava diante de dois destinos possíveis que vimos, Paulo Gadelha, acontecer em muitas instituições federais dos anos 90 no Brasil. O sucateamento ou a privatização, ou, na verdade, ambos. Apoiar a recuperação do Butantan é algo de que me orgulho particularmente. Cresci no bairro do Butantan, em São Paulo. E foi no Jardim do Instituto que eu e tantas outras crianças sonhamos em fazer ciência para a saúde pública aqui no Brasil. Essa nossa parceria permite ao governo oferecer vacinas modernas e ajuda as famílias brasileiras a economizar. Vocês sabiam que uma mãe, se fosse levar sua filha de 11 anos para vacinar contra o HPV numa clínica privada, ela iria gastar quase mil reais. Mas agora o SUS vai dar essa vacina como direito, protegendo nossas futuras mulheres em relação a uma das maiores causas de morte de mulheres no Brasil, o pioce de polo de hoje. Aliás, em 2014, forneceremos na rede pública todos os tipos mais modernos de vacina que até 2011 só existiam na rede privada. É o governo do Brasil gerando proteção e uma economia de 3 a 4 mil reais para cada família brasileira. E assinado mais de 90% dessas vacinas, fruto do trabalho e dedicação de empregos aqui em solo brasileiro. Mostramos nesses anos que essa determinação de estimular investimentos nacionais e internacionais da indústria, gerando emprego, tecnologia e renda para os brasileiros, combinada com a ampliação do acesso a esses medicamentos, é um caso que nos diferencia em relação à política industrial de outros países. Sob a coordenação do Ministério da Saúde, o aumento do investimento da nossa indústria, pública e privada, e do varejo, esteve combinado, por exemplo, com o aumento em sete vezes no número de pessoas que pegaram remédio de graça para hipertensão e diabetes e asma no Aquitem Farmácia Popular. E, pela primeira vez também, a inédita redução de internações por hipertensão, diabetes e asma no nosso país. O investimento nacional e internacional na produção de biológicas, gerando empregos de alta tecnologia, esteve combinada a incorporação ao SUS de medicamentos modernos para o câncer de mama e artrite reumatóide, entre outros, que custariam de 10, 15, 20 mil reais para as famílias brasileiras. Quero agradecer profundamente o primeiro-ministro Temporão, todas as equipes da Esquiti, da Fiocruz, da Hemobras e da Anvisa, em nome do Carlos Gadelha, do Paulo Gadelha, do Rômulo e do Dirceu Barbano, que tiveram a disposição para conduzir este tema inovador para o Sistema Único de Saúde e para nós, sanitaristas. Para tudo isso, tivemos coragem, determinação e capacidade de articulação política para mudarmos nesses três anos as leis que precisavam ser mudadas. Criamos a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS por lei. Mudamos a lei de inovação. Mudamos a lei de licitação. Todas essas aceleraram a inclusão de novas tecnologias do SUS. Estimulamos mudanças na Anvisa e conduzimos um diálogo com todo o complexo econômico da saúde, público e privado, pautado por motes que me guiarão por toda a minha vida como gestor público. Em primeiro lugar, o diálogo. Em segundo lugar, a ousadia. Eu não vim para fazer mais do mesmo. Em terceiro lugar, a previsibilidade no diálogo. Quem quer investir, quer saber a regra do jogo. E, por último, a credibilidade. Entregamos tudo aquilo que foi combinado com o complexo industrial e de serviços da saúde. Nesses três anos, mostramos que o Ministério da Saúde é capaz, sim, com a ajuda do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, da Fazenda, do Planejamento, do BNDES, da FINEP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, de coordenar uma política industrial, talvez a mais inovadora de todas nesses três anos, que garante segurança aos pacientes, economia para as famílias, empregos de alta tecnologia no Brasil e, sobretudo, sustentabilidade para os nossos passos no futuro de ampliação do SUS. Quero agradecer ao secretário Elvécio da SAS e toda a sua equipe por esses anos de esforço criativo. Sabemos de toda a sua dedicação, Elvécio, e empenho para mudarmos a lógica de financiamento do Ministério em apoio aos estados e municípios e fortalecermos o conceito de redes de saúde. Pode ter certeza, Elvécio, que seu esforço terá impacto no SUS, as redes de urgência, a rede de cegonha, do câncer, da saúde mental, pessoas com deficiência, a mais nova política assinada para as pessoas com doenças raras, já move os gestores estaduais e municipais e os filantrópicos associados para outro caminho. Mas quero agradecê-lo por um resultado que não teríamos conseguido sem a sua história e a sua capacidade de negociação. Típica dos mineiros. Cadê o verso? Está escondido como mineiro. Típica dos mineiros. É o verso. Nesses três anos, jogamos uma pá de cal na lógica perversa da tabela SUS, inaugurando uma nova relação com as Santas Casas e os filantrópicos. Criamos um modelo o qual até os mais críticos estão correndo atrás para alcançá-la. Tabela é coisa de supermercado. Saúde não pode ser vista como mercadoria. Por isso, o recurso do Ministério da Saúde tem que ser passado para estimular mais qualidades no atendimento e não a fábrica de procedimentos. Quem se interna em um hospital não quer saber se fará um, dois ou três exames. O paciente quer ser bem atendido de forma humanizada e voltar o mais rápido possível para a sua família. É isso que temos que estimular. Inclusive com incentivos financeiros e ações que criamos. Agradeço também a todas as entidades e direções de Santas Casas e hospitais filantrópicos pela relação respeitosa e por a construção que nós fizemos nesses três anos. O trabalho de vocês, junto com o que eu veço, criou um novo incentivo para contratos entre gestores e as Santas Casas. Criou o programa que troca dívidas históricas por mais atendimento. Criou o programa que reduz impostos para quem investe em instituições para o tratamento do câncer e pessoas com deficiência. Todas as medidas iniciaram um novo caminho na relação do SUS com hospitais e serviços que foram fundamentais para a sua construção. Quero agradecer ao secretário Jarbas Barbosa e Antônio Alves. Tem gazinha aqui já. E suas equipes pelo empenho em duas áreas fundamentais para mim como médico infectologista. Fundamentais para quem dedicou parte da sua vida para o controle e cuidar de endemias. Foi uma honra, Jarbas, receber do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o reconhecimento ao Brasil pela meta alcançada no controle da tuberculose. Também foi uma honra receber do Unicef o reconhecimento de um país que mais reduziu a mortalidade infantil nas Américas, que mais reduziu a mortalidade infantil entre os BRICS e que mais, e que reduziu proporcionalmente mais a mortalidade infantil do que os países de renda média elevada. Também foi uma honra, Jarbas, receber da ONU. E quero agradecer também ao Fábio Mesquita e todo o departamento do DST-AIDS. Receber da ONU, da UNAIDS e da Organização Mundial de Saúde o reconhecimento de que decisões do Ministério da Saúde na nossa gestão fizeram com que o Brasil retomasse a liderança na resposta à AIDS, com a nova estratégia de diagnóstico rápido e tratamento precoce. E emocionei-me muito, em especial quero mandar essa mensagem aos nossos colegas do Mohan, ao defender, em Genebra, na Assembleia Mundial da OMS, o retorno do compromisso brasileiro com a eliminação da Rancenia. Com muito trabalho, novas tecnologias e parcerias, conseguimos reduzir os casos graves e os óbitos da Deng comparados com 2010, mesmo apesar da introdução no Brasil no fim daquele ano do Dengue 4. Eu conheci o Jarbas em um ano que o Brasil poderia chegar a um milhão de casos de malária, no final dos anos 90 e 98. Essa foi uma das motivações para que eu largasse o que estava programado na minha carreira acadêmica para construir e coordenar o Núcleo de Medicina Tropical pela USP, no interior do Pará, para pesquisar, cuidar e ensinar sobre a tendemia. Saio de cabeça erguida, Jarbas, e agradeço a você, todos os secretários estaduais de saúde, em nome do Wilson Alecrim, e os secretários municipais de saúde da região amazônica. Pois nos últimos três anos reduzimos sucessivamente os casos de malária no Brasil, atingindo a menor incidência dessa doença em toda a história do Brasil. O que era um milhão de casos, de risco de casos no final dos anos 90, atingiu 150 mil casos em 2013. Antônio Alves e Mariana, foi emocionante para mim poder retornar ao povo indígena zoé, povos isolados indígenas, depois de mais de dez anos. Cuidei daquele povo em uma época que ele corria o risco de ser dizimado. Nesses quase quinze anos de retomada do povo zoé, reestabelecemos a saúde daquele povo, que hoje conta até com centro cirúrgico estruturado dentro da aldeia e, diferente de outras etnias, vive sem hipertensão, diabetes ou colesterol elevado. Com tudo isso, nos últimos quinze anos, a população que estava para ser dizimada hoje dobrou de tamanho e, nesses quinze anos, ocorreram apenas dois óbitos infantis. E aos críticos do Mais Médicos, lembro que nenhum dos médicos da Universidade de São Paulo que entrou no povo zoé ou de Santarém que atua naquela área tem qualquer curso ou título de proficiência em línguas zoé. Mas todos usam aquilo que deve ser universal em nós médicos. Mas todos usam aquilo que deve ser universal em todos nós médicos. O compromisso de vencer qualquer obstáculo quando se trata de aliviar o sofrimento humano e salvar vidas do nosso povo. Agradeço ao André Longo e a toda a diretoria e técnicos da INS e ao DataSus pelo aprimoramento na gestão da informação que propiciaram recordes sucessivos no ressarcimento ao SUS nesses três anos. Em três anos conseguimos recuperar para o SUS das operadoras de plano de saúde mais do que foram recuperados nos dez anos anteriores da INS. Ao usar de estabelecermos um método de monitoramento de prazo de atendimento pelo usuário e sermos a primeira agência reguladora no Brasil a tomar medida de suspender o direito de venda. Foi algo seguido por outros setores que buscam a garantia dos direitos do consumidor. Agradeço a vocês e toda a nossa equipe da Secretaria Parlamentar por termos criado e aprovado a lei que proíbe o cheque e calção nas urgências e esse era um dos nossos compromissos. Mais do que agradecer quero dar um grande abraço na alma desse símbolo de como conduzir uma gestão com compromisso seriedade ética e elegância minha querida Márcia Amaral. Sei de todo o seu esforço pessoal e sou muito grato a você. Não teríamos conseguido nada disso sem você Márcia. Agradeço a você ao Odorico e toda a Secretaria Executiva e a CEGEP por marcos de modernização da gestão desse período. O índice de desenvolvimento do SUS o IDESUS o mapa da saúde o portal da transparência que permite que cada cidadão possa ver os recursos que são aplicados pelo Ministério da Saúde nos estados e municípios a regulamentação dos fundos de saúde o sistema de relatórios locais de gestão o decreto que regulamenta a lei orgânica do SUS a economia na compra de medicamentos os novos mecanismos de controle estabelecidos o uso da RDC na saúde fomos incansáveis no combate ao desperdício na saúde e quero agradecer a toda a equipe do DENASUS por isso e com esse esforço de criar novos instrumentos de gestão e controle sabemos que iniciamos mudanças profundas para o SUS não posso falar em combate ao desperdício sem falar do Gilson e de toda a diretoria da FUNAS muito obrigado por ajudar a reescrever uma nova história para essa instituição a qual eu servi sabemos o desafio inconcluso do financiamento do SUS agradeço entretanto a Presidenta Dilma que com todo o seu esforço sempre garantiu um orçamento crescente para a saúde e quero agradecer aqui aos parlamentares deputados e senadores por nos apoiar na decisão de reservar parte dos royalties do pré-sal para os investimentos na saúde e a Presidenta pela aprovação dessa medida os royalties do pré-sal serão a primeira nova fonte de recursos para a saúde desde que o Ministério da Saúde perdeu de uma noite para o dia nada menos do que 40 milhões de reais por ano esses novos recursos não seriam possíveis se não fosse a compreensão do nosso Congresso dos nossos deputados e senadores com quem sempre tive o prazer de dialogar em alto nível com os parlamentares nesses 10 anos de Brasília aprendi a lição quando as alianças partidárias são amparadas por conversas transparentes e bons programas o resultado é duradouro sou filho de pais que lutaram e foram torturados da ditadura o primeiro abraço que deu no meu pai eu já tinha 7 anos de idade no ano da volta do irmão do Enfim depois de anos de cartas gentilmente trazidas pela rede solidária da resistência democrática até os 4 anos de idade eu e minha mãe não vivíamos em casa fixa Eleonora nada me honra mais do que a história da minha família cuja integridade ética e compromisso foram forjados em tempos muito difíceis nasci nasci no meio de uma ditadura mas comecei muito cedo na política já na democracia sou daqueles que acreditam que uma pessoa cresce mais quando escuta e se convence de uma opinião diversa do que quando a derrota e vivi muito isso no diálogo com os parlamentares empresários e trabalhadores e gestores nesses 10 anos de Brasil foi seguindo essa linha de reconhecimento da importância das alianças de respeito ao fortalecimento dos municípios e de implantação de mudanças negociadas que ajudei o governo Lula a tornar realidade alguns dos programas que hoje deslancham no governo da presidenta Dilma no ministério das relações institucionais da presidência da república engajamos os prefeitos na aprovação da lei de consórcios públicos empresários e trabalhadores do conselhão no programa de aceleração do crescimento sempre focado na melhoria da infraestrutura da mobilidade urbana e da habitação criamos com eles as bases para a expansão da minha casa minha vida que chegará ao final deste ano com milhões de unidades entregues agora dez anos depois tendo participado dos principais programas de dois governos que mudaram o país recuperando seu crescimento e aumentando emprego preciso fazer um agradecimento especial ao presidente Lula em especial a confiança que depositou em mim a em 2009 me escalar como o mais jovem ministro do seu governo também sou enormemente grato a apresentar Dilma de cujo governo também até hoje também fui o mais jovem ministro sobretudo poder me dar a maior honra que um médico que luta pela vida pode vir a ter a de ser ministro da saúde do seu país por falar em médico quero agradecer as duas instituições que me formaram a Unicamp onde fiz minha graduação de medicina aqui o diretor Mário Saad e a USP onde me tornei infectologista aqui o diretor Giovanni Czerri e o professor Silvano Raio quero fazer um agradecimento especial a essas duas instituições e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo porque no momento inicial do debate do Mais Médicos quando algumas vozes da intolerância chegaram a propagar falsas notícias sobre a validade da minha formação todas as instituições que posicionaram formalmente minha defesa e da própria instituição não esperava outra coisa da Faculdade de Medicina da USP professor Giovanni Czerri porque para servir a instituição desloquei o período da minha vida à região amazônica para onde ajudei a estender o campo de atuação da nossa Universidade de São Paulo era movido pela vontade de cuidar das pessoas expandir o campo de pesquisa mas sobretudo ajudar a nossa Universidade de São Paulo a formar médicos como diz o professor Adib Jateni especialistas em gente quero agradecer ao meu colega Arthur Quioro primeiro pela longa parceria como secretário municipal de saúde de São Bernardo e como presidente do COSENI de São Paulo agradeço também ao prefeito Luiz Marinho por ter indicado a Arthur Quioro o secretário municipal de saúde de São Bernardo eu disse viu Miriam na sexta-feira eu já falei mas vou emitir aqui a Miriam tinha uma missão muito importante que era coordenar acompanhar todos os investimentos projetos assim que o Luiz Marinho assumiu a prefeitura de São Bernardo do campo nós ajudávamos a Miriam pela SRI eu disse para o Marinho que eu ia ajudar o Marinho em qualquer situação mas com Arthur Quioro como secretário que agora acontece também como secretário essa ajuda é de um prazer enorme nem todos sabem mas o Arthur foi decisivo na criação do SAMU pelo então ministro Humberto Costa que nos dá a honra de estar aqui hoje no início do governo Lula nesses três anos renovamos e modernizamos o SAMU criamos a Força Nacional do Sul para socorrer e apoiar a população em casos de catástrofes e tragédias como aconteceu há um ano atrás em Santa Maria expandimos o SAMU pelo interior hoje o SAMU cobre regiões onde moram 140 milhões de brasileiros as ambulâncias e os serviços são doações do Ministério mas esse é um serviço que exige a integração dos três níveis públicos querido Arthur você que foi secretário de saúde de São Bernardo do Campo infelizmente sabe que se não fosse a participação exclusiva do governo federal de Lula e Dilma e do prefeito Luiz Marinho a população de São Bernardo do Campo não teria o SAMU querido Arthur eu que cantei essa bola de você virar ministro no dia 13 de dezembro ao final da visita da presidenta Dilma aquela obra típica do Humanis Assus o hospital de clínicas municipal José de Alencar é o hospital para a qual baterei tanto desde o tempo de ministro do presidente Lula saio com a consciência mais leve e alegria na alma ao ver que você a partir de hoje é a autoridade máxima em saúde do único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem o compromisso de buscar uma saúde pública universal e gratuita Arthur todos nós que defendemos a vida Arthur todos nós que defendemos a vida e o SUS confiamos muito em você por fim em nome da minha mulher Tássia agradeço a toda minha família e amigos hoje me despeço de 10 anos de trabalho em Brasil volto com muito mais experiência conhecimento e espírito público para o meu querido estado de São Paulo e preparem-se porque eu volto com um couro mais curtido agora vocês vão entender porque a Tereza cantou essa música na entrada termino aqui com a mesma frase que enviei aos meus colegas de departamento de doenças infecciosas da faculdade de medicina da USP há 10 anos professor Silvano Raio quando me desliguei do núcleo de medicina antropical da USP e me integrei o esforço do presidente Lula e da presidenta Dilma de construir um novo país é um verso de Antônio Nobre um pernambucano tão bem acolhido na minha São Paulo me dê licença que eu vou rodar no carrossel do destino muito obrigado trabalhadores colegas de ministério em especial aqueles que muitas vezes ficaram distantes da família do almoço do descanso do fim de semana motoristas cerimonial gabinete ascom assessoria parlamentar assessoria internacional jurídico núcleo de informação os dois gabinetes volantes que são o Felipe e o André Segantin a Eliane Cruz que é a chefe de gabinete essas são as pessoas que não deixaram esse Alexandre o chamado abacaxi nunca desanimado obrigado muito pelo empenho pelas horas investidas e pelas orações de cada um de vocês nada disso teria acontecido sem vocês obrigado presidenta Dilma por eu ter sido ministro da saúde do meu país